Galera, aqui com o motor quente, a vinte vinheta disparou, motor quente, o que que está acontecendo? Segundo a tabela, com o motor na temperatura de noventa graus, tem que estar entre sessenta e duzentos e oitenta de resistência, a gente vai medir agora o sensor lá. Ó, tá com mais ou menos oitenta e quatro graus, se aproximar ali vai dar oitenta e cinco, tá medindo a resistência aqui, me parece que esse sensor também já, já era, sensor de temperatura. Tá com quatrocentos e trinta e pouco ali, ó, de resistência, cara, ou seja, tá muito alto ainda. E quando conecta o sensor, você já percebe a diferença já na marcha lenta, ó. Olha aqui, onde eu tô com a mão aqui o sensor. Ó, já deu uma queda, se eu tirar, ela já sobe. Esse sensor aqui tá até meio ruim pra achar, porque o sistema de injeção é eletronico, eu não tenho que ver aqui o que que dá pra fazer pra não ficar na mão. Vou fazer mais uns testes aqui e depois eu posto. E pra quem não viu ainda, o sensor de medidor de fluxo de ar é isso aqui, ó. Aqui tem a pinagem, né, a gente solta, coloca o multímetro na pinagem certa e mede. Porém, esse daqui já tá com a trilha gasta. A trilha já tá gasta aqui. Você vê que tá gasta mesmo, isso aqui pra arrumar é ruim, quase não acha ninguém que faça isso. E quando acha, não fica tão bom. Pelo que eu já vi aí. Medindo aqui, ó, nessa trilha aqui, ela tem que, em determinada pinagem do semestre, ela tem que dar continuidade daqui até lá, de um ponto ao outro, e com uma resistência variável. Aí você tem que ficar gasta, ela não tem, ela some-se, não. Então a gente vai tá vendo o que a gente vai fazer aí também. É isso aí, fica aqui, vai pra lá. É isso aí, fica aqui, vai pra lá.